No deserto inesorável do ser, onde nem a luz se atreve a bordar sua dança. Silhuetas de desespero tecem um balé mórbido, cenário de esperança perdida. A voz solitária do vazio, única sinfonia no vasto teatro do nada. É comúdo de nossa agonia, na trama da nossa vida desvelada. Sob o moinho implacável do tempo, a alma, desnuda e marcada. Perdida nas garras frias da vida, a existência absurda e abandonada. No procênio majestoso do medo, interpretamos nossos papéis em solitária dança. Encenando a farsa macabra, perante uma plateia de pedra e de esperança. Na sinfonia do sofrimento, uma valsa fúnebre se faz ouvir. Teatro de desejos e medos, trágica peça que a vida insiste em reger. Atrás da máscara da existência, nossos olhos cansados vislumbram. O salão do desespero, onde infinitamente valsamos e tropeçamos. No entanto, mesmo sob o jugo do pranto, uma sabedoria austera pode aflorar. Um lampejo, germinado não no júbilo, mas no crepúsculo de nosso pesar. A transmutação da dor, o fruto amargoso da contenda. Traz não regozijo, mas a compreensão, à paisagem sombria do nosso destino. Nos recessos silenciados da tristeza, uma semente misteriosa é semeada. Um consolo inesperado, nas profundezas do desconhecido. A resiliência descoberta na caverna abissal da angústia. Evidencia não um triunfo, mas a aceitação, ante o olhar gélido e austero. Pintada com a paleta da melancolia, a vida assume uma face enigmática. O retrato tecido não de alegria, mas com as cores de uma tempestade prateada. A dor, a artista inesurável, desen. H a linhas de sabedoria. Nas horas sombrias de sofrimento, sob o véu da eternidade. Pois na penumbra, a verdadeira face da vida é desvelada. Um ciclo de sofrimento e resignação, infindavelmente marcada. A realidade nua do ser, equada no silêncio de nosso riso contido. De nossas gargalhadas e nossas lágrimas, na eternidade e quando sem sentido. Um contentamento, nascido não do prazer, mas da profunda aceitação do nosso caminho. A dolorosa sinfonia da existência, sob a fria luz da lua e um destino incerto e sozinho.